A letra da música tá na descrição Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já subiu Meu mundo de nada e a ficha caiu Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ler Sai da minha vida e veste, me esquece Sou meu soma, enche de drama Eu estou gostando de escar E quando eu começo a gostar Aí você sonhe, nem lembro o meu nome Desculpa desse jeito assim, não é Desculpa desse jeito assim, não é Pra amar, pra amar, pra amar Assim, assim Tu me diz o que você quer de mim Para que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já subiu Meu mundo de nada e a ficha caiu Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ler Sai da minha vida e veste, me esquece Oh, sou meu soma Enche de drama Eu já vou passar a pescar E quando eu começo a gostar Aí você sonhe, nem lembro o meu nome Desculpa desse jeito assim, não é Eu já tô cansado de escar E quando eu começo a gostar Aí você sonhe, nem lembro o meu nome Desculpa desse jeito assim, não é Desculpa desse jeito assim, não é Todo mundo comigo assim, não é Eu já tô cansado de escar A CIDADE NO BRASIL